Eu estou à procura de garra, de energia, estou à procura de confiança também, que é uma coisa que às vezes se constrói, mas outras vezes também se fabrica. E às vezes é fixe perceber nos minutos que eles conseguem fabricar essa confiança, mesmo que não a tenham. Nós aqui estamos literalmente a acompanhar a criação do artista, estar envolvido na criação da letra, da melodia, o papel ativo que o artista tem de ter em estúdio e não ser só meramente um cantor.